Música Eu tô vendo, eu preciso pra enxergar meu coração Tanta mágoa que enxaca os meus olhos Enxurraga que tirou meus pés do chão Nesse marco que cumpriu nossos caminhos Fez passado um rastro de um minuto atrás Sem saber como voltar Vou seguir o triste em qualquer direção O rastro de esfora que matou um animal São as dores de amores que perdem Mas na vida também pode acontecer De um grande amor vir com um furacão E pra sempre leve embora a solidão E pra sempre leve embora a solidão Vem pra sempre, leva embora a solidão Vem pra sempre, leva embora a solidão Quando liberto é preciso pra esfriar meu coração Tanta mágoa que enxaga os meus olhos Enxurrada que tirou meus pés do chão Nesse mato que cumpriu nossos caminhos Tens passaram mais de um minuto atrás Sem saber como voltar, vou seguir triste em qualquer direção Um rasgo de espora que marcou um animal São as cores de amores que partiu Mas na vida tudo pode acontecer De um grande abuso e como um furacão Vem pra sempre, leva embora a solidão 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 E pra sempre 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 leva embora a solidão Ei, cowboy, você ganhou Com a força dos seus braços Se pensar que o mundo gira por aí Só você se segurou E pra sempre leva embora a solidão